E hoje eu vou responder a pergunta, vou focar o caso do nosso leitor Renan, que aliás é um problemaço, né? Olha só o que ele falou. Oi, Bidu, eu nunca falei sobre minha homossexualidade para minha família. E agora estou tendo um caso com o ex-cunhado. Como eu conto para os meus familiares? Ô, Renan, aí você me abraçou, me apertou sem me abraçar, né? Realmente é uma saia justa das maiores. Eu não sei se você deve falar abertamente, se você tiver a coragem seria bem melhor, né? Mas muitas vezes a pessoa não tem essa coragem, não tem essa abertura de expor um assunto tão íntimo assim para a sua família, porque sabe evidentemente que haverá aquela reação, muitas vezes agressiva, negativa, né? A mãe normalmente compreende com mais facilidade, mas o lado masculino, pais, irmãos, a coisa pode pegar feia. Só que, por outro lado também, você não vai conseguir esconder esse romance por muito tempo. Então, se você tem coragem, se você acha que tem condições, seria o caso de você abrir o jogo e não deixar que eles descubram por outras pessoas. Valeu, Renan! Um abraço para você, boa sorte! E se você quiser enviar a sua pergunta, é só acessar o formulário na seção JB Responde no site. Valeu, um abraço!